Meu Deus Bom dia... Nossa, o olho inchado, gente De sono Bom dia Hoje é o meu primeiro dia de aula E eu vou levar vocês comigo Isso aqui é pra tirar espinha, gente Eu vou levar vocês comigo Nesse dia Gente, ó Agora já são 6 horas da manhã E eu não vou abrir a janela Porque a minha janela faz barulho na hora que abre E a minha mãe e meu pai Então acho que vão acordar Tipo 6 e 10, 6 e 15 E eu vou deixar eles dormirem mais 15 minutinhos Ai, como eu sou fofa, gente Então eu não vou abrir a janela ainda Pra não acordar eles Nossa, então eu vou começar lavando meu rosto, né Pra dar uma acordada já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu uniforme já tá aqui Então eu vou fazer uma super transição E vou aparecer de uniforme Ó Um, dois, três e... Gente, eu acho que essa transição ficou horrível Eu tenho certeza que essa transição ficou horrível Mas tudo bem Como tá frio Eu já coloquei aqui a minha blusa da escola Porque Daí ela já vai ficando mais quentinha no meu corpo também Porque Tipo assim, ó Não tá muito frio É, não tá muito frio Mas de manhã Aqui onde eu moro, né Tem muita árvore, né Então acho que é por isso também Que fica mais frio ainda de manhã Então tipo assim Tá 15 graus agora Acho que mais tarde Acho que vai dar uma esquentada, né Eu tô com muita preguiça de ir pra escola Tipo assim Nossa gente Eu tava com muita saudade de ir pra escola Porque Eu tava com muita saudade De tipo assim Sabe da rotina de todos os dias você ir E você Conversar com seus amigos De você tipo ter uma rotina de horário pra acordar Não sei porquê também, né Eu sou meio bandinha Mas tava com muita saudade disso Na escola O que eu mais sinto falta Quando eu tô de férias É isso, sabe Essa rotina de você acordar todos os dias No mesmo horário e tal E de ver os amigos todo dia, né gente Quando eu tô com sono Parece que eu fico mais elétrica assim Mas não sei também Só que por dentro eu tô tipo assim Eu vou fazer aqui, ó gente Uma maquiagenzinha básica Né Pra ir pra escola E Enquanto eu tô fazendo isso Eu vou tomar um cappuccino Olha que delícia, gente Vou mostrar pra vocês o conteúdo Olha só Não é muito bonito assim de se ver, né Mas é muito gostoso, gente Terminei a minha maquiagem E aí eu percebi Que assim, né Eu uso um protetor solar Nossa, não tá focando muito bem, né Focou Eu uso um protetor solar No meu rosto Que ele tem uma corzinha Porque O que eu ia falar mesmo? Ah, tá Lembrei Porque aí O que acontece, gente Eu uso esse protetor solar Que ele tem cor E aí ele tipo Deixa a minha Meu rosto uniforme, sabe Tipo Todo o rosto da mesma cor Só que daí eu percebi Que ele tá tipo Um tom muito mais claro, né Gente Do que o resto do meu corpo Então o meu rosto Tá um pouco mais branco Do que o resto do meu corpo Eu espero que ninguém repare Né, gente Mas tudo bem Eu já terminei de tomar O meu caputino E agora, né, gente Deixa eu botar uma penteada Aqui no meu cabelo Acho que Minha cadeira tá fazendo Muito barulho Olha isso, gente Eu não sei o que fazer Ai, pra arrumar isso Mas tudo bem Eu tava pensando Se eu enrolava Fazia alguma coisa Mas eu acho que vai ser assim mesmo, gente Porque também pra variar Eu já tô atrasada Pronto, gente Arrumei aqui o meu cabelo Falei que eu não ia, né Mas eu arrumei Na verdade Eu dei só uma Curvadinha nas pontas, ó Ficou muito bonitinho, né, gente Eu adorei Agora E assim Eu falei que eu tava atrasada Mas aí eu olhei o horário Gente Eu estava equivocada Ainda bem Que eu me confundi no horário Porque Senão eu ia estar atrasada Mas agora É, agora na verdade Já são sete horas Então agora sim Eu tenho que sair correndo daqui Então eu vou escovar o dente Botar a minha blusa que eu tirei, né E É isso aí E botar o tênis, ó Que eu já tô calçando Enquanto eu escovo o dente Prontinho, gente Coloquei de volta a minha blusa aqui E let's go A gente tava saindo de casa, né E olha o que eu avisei Pelo menos vou virar a câmera aqui pra vocês verem Eu tô conseguindo nem falar direito Eu tô com medo Gente, olha isso Olha o tamanho dessa aranha Que tem aqui na frente de casa Meu Deus do céu, gente Gente, eu tenho muito medo Porque Eu não conheço as espécies de aranhas, né E tem um monte de aranha que pode matar, né, gente Ai, credo Gente, eu cheguei na escola agora E assim, eu não sei se eu vou conseguir gravar lá na escola Se eu conseguir gravar pra vocês um pouco no recreio e tal Eu vou tentar mostrar tudo que eu consegui Mas se eu não conseguir gravar Aí eu conto pra vocês como foi Depois que eu voltar Mas de qualquer maneira eu vou contar pra vocês como foi Depois que eu voltar, né, gente Mas é isso aí Bora lá Enquanto isso Olha lá, gente Como eu sempre faço pra vocês Lulu foi pra escola Vamos ver como ficou o quarto, né Eu acho que até que tá bom Depois de tanto tempo de férias Tem uma blusa ali Secador ligado na tomada Uma baguncinha aqui, ó Gente Comida Mas até que eu acho que não tá muito bagunçado, não O que vocês acham? Vamos ver o quarto Tchau Ah, também dá, né, gente Aqui caiu o quadrinho Bem organizado Só a luz acesa Pronto Gente Estou aqui na escola agora E olha só A gente tava na aula de DG Eu fiz essa super estrela linda O que vocês acharam? Gente, vocês gostaram? E agora nós estamos indo para o nosso lanchinho E esse é o meu lanchinho Deixa eu tirar aqui desse saquinho, né, gente Olha só Pãozinhos Tá Gente Pãozinhos Pãozinho Pão de mel E um suquinho Bora comer Alguns momentos depois Comi Tava muito bom Tá E vocês acreditam que pegaram meu pão de mel e saíram correndo? Mas eu consegui recuperar Aí eu comi, né, gente E olha Tô aqui na escola Aí eles estão Tá com esse negócio? Porque eles estão arrumando Alguma coisa aqui no teto Também não entendi muito bem, gente Mas É Aí É isso aí Vou mostrar pra vocês Ó Aqui na minha escola Ela tem algumas partes que ela tá reformando, né Olha Isso aqui Era um teatro Antes Eu não sei se vai continuar sendo Mas olha aqui, gente É muito grande Vou colocar na câmera a cabeção Pera Olha lá que legal, gente E aqui, ó É muito grande Aí tem um banheiro ali, né Ah, eu acho que a minha câmera tá um pouco suja Deixa eu dar uma limpada Porque a minha escola, gente Ela é um castelo, né Vocês sabem Mas É um castelo E agora é a minha escola, né Porque antes era um castelo Mas ainda é Porque não é Olha lá, gente Uhul Agora eu estou indo pra minha sala de aula Pra minha aula Porque eu vou ter aula, né Então vamos para a sala de aula Pra ter aula A aula acabou agora, né E eu vou Ah, peraí, gente Que ela vai dar um encargo Gente, eu vou mostrar pra vocês Que eu trouxe Meu caderno Ai Derrubei Um caderno inteligente novo Da Luluca Olha lá Luluca, vem aqui comigo Olha Ela vai pra cair de novo A Tuda vai dar a opinião dela O que você achou, Duda? Gente Que negócio lindo E fora Que isso aqui É de pelinho É, a orelhinha do Pandalu É de pelinho Olha aqui Essa partidinha aqui Aqui Gente, é muito lindo, tá Ai, que bom, gente Aprovado pela Duda E aprovado pela Gabi E pela Isa Sim Eu quero um Eu quero um Elas já querem um também Mas, gente É muito lindo, né Eu sou completamente apaixonada Por esse caderno inteligente É, a orelhinha dele é peludinha Olha que unha bonita Combinando com o caderno Põe a unha aí pra gente ver Ó Combinou Combinou com o Pandinha Sim Que fofo Ai, olha aqui Eu já escrevi coisa nele Olha lá Minhas anotações Juro Eu sou completamente apaixonada Nesse caderno Muito lindo, né Gente Gente, eu estava com um pouco de frio E também pra tirar a roupa da escola, né Eu coloquei uma calça, legging e um moletom Porque, bom, gente A roupa da escola tava a mesma coisa, né Porque era a calça da escola e o moletom da escola Mas eu resolvi tirar, né, gente Porque não é muito legal passar o dia de uniforme Bom, a menos se você passar o dia na escola Se você passar o dia na escola, aí tudo bem Mas quando você volta pra casa é bom tirar o uniforme, né Agora Eu estou aqui com a Mili E nós vamos almoçar Oxi Menina, que susto Eu me troquei, na verdade, né Eu só coloquei Ai, peraí, galera Opa Opa Eu só coloquei esse daqui E agora eu vou botar a blusa que eu tava de volta Mili Gente, a Mili, ela tá um pouquinho brava E aí Ai, agora eu tô colocando essa blusa aqui por cima Porque, como eu falei pra vocês, tá um pouco frio E eu tinha colocado antes essa camiseta, entendeu? Daí eu só troquei e coloquei o topzinho, né Eu já escovei o dente também E passei mais desodorante Por quê, né? Passei mais desodorante Mais perfum... Nossa, como tá bonita, gente Obrigada Olha Como a minha mãe tá chique de branco Tô não, Lula Então, Mami O que nós estamos indo fazer? Deixa eu acender aqui a luz assim Pra gente dar uma treinada, né, Mami? Aqui, ó Ficar com muito músculo Não A gente tá indo praticar yoga É, gente Mas assim, vou contar pra vocês Quando a gente faz yoga A gente tá praticamente fazendo nosso treino, né, Mami? É, porque como a gente praticamente tem que levantar o peso do corpo em muitos asanas Na verdade, a gente tá falando praticamente, mas é basicamente isso É, porque tem muita... É a posição de yoga que chamam asanas, né, Mami? É, tem aquelas posições de yoga que a gente faz E aí a gente tem que levantar o peso do nosso corpo todo, sabe, gente? Então, fica meio pesado E aí a gente fica... Vamos ver se é uma de hoje, mas é uma de hoje, né? É, vamos ver Aí tem as aulas que são mais de relaxamento também Cada uma é de um jeito, né, gente? Ai, eu adoro Ih, opa Eu abri na porta que tava... Eu tava fazendo assim Eu tava fazendo assim, ó Ah, Luca Acho que tinha que ter um tutorial no YouTube de como uma... Eu acabei de voltar aqui pra casa da yoga E assim, gente Uma dor na perna, né, Mami? De exercício Ó, e a luz não tá muito boa, gente É, porque já tá escurecendo É, porque já tá escurecendo Já não tem mais... O lindo sol O sol Vê se não esquece Voltamos aqui pra casa agora E aí eu vou mostrando pra vocês tudo que a gente vai fazer também E se vocês quiserem que algum dia eu mostre pra vocês É... Como é a minha aula de yoga Me avisem que aí eu mostro pra vocês Mas se vocês deixarem muitos likes Tá, já voltei da yoga Daí eu tomei um banho e me troquei Porque a gente agora tem um jantar com os amigos nossos E aí... É... Eu vou arrumar meu quarto, né, gente? Porque tá um pouco bagunçado Então, ó, essa roupa aqui, ó Vai para O sexto de roupa suja Essa aqui também é muito louca Aqui no sexto Prontinho Devidamente É, roupa devidamente no... Quer dizer, roupa suja definitiva Roupa suja Devidamente no seu lugar Pronto, eu consegui falar, né, gente? Nossa, o que que é isso daqui? Um monte de casquinha, de borracha Em cima dessa mesa Olha só isso Isso porque não tinha lição, né? Né, gente? Meu Deus Peraí Esse livro aqui Ah, tá Não é esse mesmo Não tem Aqui mesmo Esse aqui A minha mochila Eu vou fechar ela aqui Opa Fechar E pôr aqui, ó Ó, a outra mochila da Luluca Também tá aqui, gente Eu vou pôr ela aqui, né? Bonitinha Pronto! Então, agora Vou arrumar um pouco aqui Deixar assim mais Mais bonito, né, gente? Ó Ó E eu não parei pra contar pra vocês Como foi meu primeiro dia de aula, né, gente? Então eu vou contar pra vocês Gente Na hora que eu cheguei na escola Foi muito doido, assim Porque, tipo Fazia um mês que eu não ia pra escola Então eu cheguei E aí vi aquele ambiente de novo E eu falei Nossa, gente Que saudade que eu tava Daí Eu entrei Aí eu já cheguei pra aula Daí Já teve matéria Já teve matéria Exatamente Daí nos intervalos de aula Coloquei o papo em dia Com os meus amigos Conversamos bastante Nos intervalos de aula Não conversem na aula, viu, gente? Daí eu fui pro recreio Daí eu mostrei pra Duda Meu caderno Que vocês viram Minhas amigas amaram Também já tão querendo um, viu? E agora Voltamos à rotina, né, gente? De todo dia acordar Às seis horas da manhã E ir pra escola E agora eu vou ter que me acostumar, né, gente? De novo com essa rotina É meio louca Tinha dia nas férias Que eu ia dormir Quatro horas da manhã E acordava meio dia E aí agora Não tem isso, né, gente? Porque quatro horas da manhã Eu já tenho que estar lá No meu décimo sono Porque daqui duas horas Eu já ia ter que acordar E aí Queria contar pra vocês Que eu já imprimi aqui O meu novo calendário de aulas Olha só, gente Porque mudaram alguns professores Então eles tiveram que, tipo Que... Como é que chama? Organizar Isso, organizar Pra ver a agenda de cada professor Pra bater os horários, né, gente? Porque às vezes um professor Não pode no seu horário Às vezes o outro Não pode naquele horário Então eles fizeram O horário de aulas de novo E as minhas aulas estão lá E agora uma coisa Que eu adorei Que eles fizeram Quando eles mudaram Esse horário de aulas É porque, gente Tava com duas aulas De matemática seguidas E duas aulas de português seguidas E eu não gosto De duas aulas seguidas Porque vocês, vocês sabem Mas eu sou uma pessoa Que não consigo ficar parada, gente Eu simplesmente Eu quero levantar Eu quero pular E aí Quando tem professores diferentes Tem um tempo Que eles conseguem Assim, ó Um professor sai da sala E o outro professor Sai da sala Só que nesse tempo De um professor sair da sala E o outro entrar na sala Também poder levantar Conversar um pouco Com os amigos Dar uma xingada na coluna E, ó Estão lá pra cá Ai, tô com dor das costas E, gente Vocês acreditam que Acho que foi isso No ano passado Eu tinha três aulas De matemática seguidas Me contem aqui nos comentários Se vocês têm Tipo, três aulas seguidas Duas aulas seguidas Porque, assim Eu não gosto E eu tinha três aulas De matemática seguidas E eu não gosto Nada de matemática, né, gente Então, pra mim Era um sofrimento Ah, e mais uma coisa Super legal Deixa eu contar pra vocês No primeiro semestre Né, que Os primeiros seis meses Eu tive Empreendedorismo social E aí, agora Nesse outro semestre Saiu Empreendedorismo social E entrou robótica E eu adoro, né, gente E olhem Que legal O calendário de sexta-feira Bom, gente As três primeiras aulas Não são, assim As melhores do mundo Mas tudo bem, né, gente Olha só Matemática Língua portuguesa Depois história Assim, gente Matemática e história Não sou muito fã Língua portuguesa Eu gosto É minha matéria preferida Daí, as três últimas aulas Artes Robótica E robótica Essa é a única aula dobradinha Que eu gosto, gente Robótica e robótica Seguida a seguida Porque assim Enquanto a gente tá fazendo a montagem Lá de robótica Dá pra conversar Enquanto a gente tá fazendo o negócio Raciocinando Eu falo um pouquinho mais devagar É porque agora eu tô falando Que vem na minha cabeça, entendeu Mas quando eu paro pra pensar Aí eu até dou umas pausas Tão grandes Que você fica, tipo O que aconteceu, Luluca? E você acha, Luluca Que você vai sair Sem arrumar este closet? Ela tá tão bagunçada assim Olha lá Vocês acham que a minha mãe é boazinha? Ela não é, não Ela é brava, viu, gente? Não, brincadeira Minha mãe não é, tipo Nossa, brava Mas quando ela fica brava Eu não queira ver a minha mãe brava Viu, gente? Com coisa bagunçada Eu fico brava Não é só com isso, não, gente Às vezes a minha mãe fica brava Mas ela briga comigo, viu? Olha, tem até um pão de mel aqui Eu mostrei, viu? Mostrou? Mostrei Enquanto você não tava aqui Eu mostrei sua baguncinha de manhã Você acha que Aqui é meio que por trás das câmeras Sabe, Luluca? Ai, menina do céu O pessoal deve ter falado Que menina mais doida Pois é Não pode deixar bagunçado Certo? Certo, mamãe Gente, então agora Eu acho que a gente já tem que sair Porque senão a gente vai se atrasar, né, mami? Então bora lá? Bora Ó, vou fazer a transição do moletom Aqui eu tô com o moletom na mão A última transição desse vídeo Não ficou muito boa, não, viu? Ficou ruim, mami Tudo bem, vamos fazer um teste Pra ver se eu melhorei nas transições durante esse vídeo Acabamos de chegar Foi bem legal lá, né, mami? Foi, gente Foi bem, gente Conversamos bastante Conversamos muito Comemos bastante também Adorei, gente Agora nós já chegamos em casa E vamos mostrar para vocês A nossa super rotina de dormir, né, mami? É Você vai, né, Luluca? Você vai mostrar a sua rotina de dormir, mami? Eu acho que é melhor, não A rotina de dormir da minha mãe é tomar banho e dormir É Escovar o dente, é Ah, pelo amor de Deus, né, Lulu? Mas não tem skincare, não tem creminho aqui Creminho... Gente, a Luluca viaja Viaja! Vamos lá Tomar um banhinho Porque amanhã um novo dia Um novo... Não sei também Mais a música Mais uma vez Eu esqueci meus lábios Gente, tem gente na rua Tem gente na rua E eu aqui que nem uma louca Uma louca Não, vou entrar por aqui por cima Já tomei um banhinho Estou devidamente Cheirosa agora, né? Limpa, né? E agora Não tá focando nem na minha cara Agora vou fazer Minha... Meu ou minha? Skincare Minha skincare? Meu skincare? Não sei também, gente Bom, acho que é meu skincare, né? Enfim, gente Vou fazer Meus cuidados com a pele Então, ó Primeiro eu vou Tirar Todo o resto de maquiagem Que ficou na minha pele Eu lavei muito bem Meu rosto no banho Mas olha O tanto de maquiagem Que ainda saiu Olha e eu... Nossa, na vida real Tá parecendo que saiu mais, gente E olha que eu lavei bem, tá? Então, ó Agora que eu tirei Todo esse restinho Eu vou Lavar meu rosto Ai, eu vou levar vocês comigo Eu ia deixar vocês aí Mas eu vou levar vocês comigo Então vamos lavar o rosto agora Estou escutando esse barulho? É minha mãe que tá tomando banho também Antes de eu lavar o rosto Tem que Escoar o dente Ai, quase que eu... Nossa, eu enfiei sabonete no meu olho Que louca Tô lavando meu aparelho Eu adoro fazer essas coisas assim Antes de dormir, sabe, gente? Tipo um ritual Que aí vai me dando um sono Opa Meu pai Gente, meu pai veio aqui mandar eu dormir Então, daí O que eu tava falando mesmo? Eu passo um sério na minha sobrancelha E ela fica toda descabelada Passei aqui esses negocinhos que... Ai, meu Deus Até tirei o negócio aqui, gente Passei esses negocinhos aqui Que se vocês acompanham Sabem Que é pra tirar espinha, né, gente? Quando tem alguma espinhinha Acredita que eu tô com uma espinha Do lado da boca, gente? Eu tive que colocar assim, ó Ai, meu Deus, né? Cada lugar estranho Que nasce espinha na nossa cara, né, gente? Bom, então agora Eu tô indo dormir E amanhã é meu segundo dia de aula Então Boa noite No dia seguinte Do you get deja vu? A cantoria da voz que nem sai direito de manhã, né, gente? Ó, já tô aqui com a minha malinha E... Você está tendo um deja vu? Não, eu estou indo para a escola de novo Porque agora é meu segundo dia de aula Então eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro dia de aula Que eu acho que foi assim Igual o resto do ano Mas eu sempre gosto de compartilhar meus dias com vocês Eu espero que vocês gostem também de acompanhar os meus dias Deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não forem inscritos Um super beijo Tchau, tchau Amo vocês Tchau, tchau Tchau, tchau